Fala galera, tudo bem com vocês? Há rumores de que o nome do Tite, isso mesmo, Tite, vem ganhando força nos bastidores. Isso aumentou muito depois do resultado do último fim de semana, onde para muitos o maior responsável foi o Ramon Dias, por ter recuado o time no segundo tempo. Vamos entender melhor essa história? Então já chega com o like e vamos ao vídeo. Então o Corinthians, em caso de empate, e a gente pode imaginar que vai acontecer alguma coisa parecida ao final desse campeonato, é uma possibilidade muito grande, o Corinthians perde nos seus critérios de desempate, porque os outros times também vão jogar, também vão perder, também vão empatar, mas também vão ganhar, né? A vantagem é que o Corinthians tem confrontos diretos contra esses caras lá na frente. Mas ele não está fazendo o que tem que fazer, né? O jogo contra o Internacional, em casa, era duelo para vencer, estava vencendo, não faz. Não adianta, a gente faz aqui a conta, mas o time entra em campo e não... O Corinthians é o rei dos empates nesse campeonato brasileiro. Olha, ele é porque é uma postura tão molenga no brasileiro, é uma postura, pô, forte pra caramba nas Copas. Não é de agora, né? É que ele está pagando pelo início ruim. O jogo de sábado foi um bom jogo. Foi um bom jogo. Só que aí o técnico fez uma lambança, mais uma vez. O técnico fraco. Está vendo com o Ramon Dias, né? Que um monte de gente aplaude, que não conhece nada de futebol. O cara que fez um trabalho ruim no Vasco da Gama. Não faz um trabalho decente há muito tempo. Ficou marcado por eliminar o Flamengo no Mundial e jogando pelo... Treinando o Al-Milau. Isso é uma pobreza e outra. Não será o técnico do Corinthians ano que vem, tá? Não será. Isso é uma decisão lá da cúpula. A não ser que ele consiga vencer todos os jogos até o final do ano e... Se ganhar, se ganhar a Copa do Brasil, ganhar a Copa do Brasil e dar ação americana. Mas como é que pode, no miserável minuto 43 do segundo tempo, o time se acertou em campo. Com essa anta do Martínez jogando os últimos minutos bem. Porque é uma anta, ele não sabe dar um passe de 5 metros. Aí o que ele faz? O técnico covarde do Corinthians e o filho dele. Eles tiram o Martínez e o Bidon, faltando 2 minutos para acabar o jogo. O Bidon jogou bem de novo, hein? Para acabar o jogo. Com acréscimos de 8. Vocês acham que o cara não aguenta mais 8 minutos em campo? Certo. E aí coloca a dupla Ranieri e Félix Torres. E faz o quê? Internacional. Esses 8 minutos são teus, tá? Vem para cima e nos ataque. E o que aconteceu? O que aconteceu? Tomou o gol. Burro, uma anta. O cara tá jogando em casa. 46 mil pessoas, quase isso. Com a vitória na mão. Ataca. É, mas é a mentalidade da escola italiana e argentina. Defesa, defesa. O melhor jeito que você tem para se defender é ter na bola. É ter na bola. Agora, vamos recuar para ter campo para contra-atacar e matar o jogo. Você não precisa matar jogo nenhum, você tá ganhando jogo. Aí você toma o gol, acontece o quê? Você não tem gente para atacar, porque você não vai conseguir atacar com o Ranieri. E Félix Torres. Exatamente. Daí foi o gol aos 3 minutos, um presente dado pelo Internacional, uma jogada para trás. O Memphis pegou e deu esse passe maravilhoso aí para o Yuri, que foi o melhor jogador em campo. De novo. Marcaram o gol do Corinthians. Ele fez 3, inclusive, né? Depois ele marca de pênalti. É, aqueles gols que são anulados que você não consegue... Eu não consigo engolir até agora. É, mesmo que a gente falou do Gabigol, né? Fazendo contra o Corinthians. Eu disse também na transmissão. Mas, enfim, tá aí, tá no pacote e não dá para reclamar, né? E o Internacional conquistou um baita no resultado, né? Foi um bom jogo. Foi um bom jogo. Olha lá, olha lá o impedimento. Esse é o impedimento do Yuri. É, por essa imagem, dá uma impressão do joelho realmente um pouquinho à frente. Mas é por essa imagem. Mas aí vai aparecer uma outra imagem que você vê que não está. É o que eu falo. Não adianta a gente ficar solente nesse que uma hora é para cá, outra hora é para lá. E aí, a gente, eu não estou nem vendo a hora do toque também. Não é para dizer que... Você não está vendo. Você não está vendo a hora do toque da bola. Outra coisa, você não sabe se o equipamento está calibrado. Exato. Você não sabe se qual é. Onde está o passeio? Me mostra o passeio. Exatamente. Você não sabe. Não sabe. Enfim, isso daí é um negócio que tem que mudar. Acho que não é nem conversa para agora, se vocês quiserem. Mas, enfim, isso daí tem que mudar. Porque tem que ser a favor do gol, né? Ou para o gol, né? Isso daí você está... Porque o futebol é gol. Se você começar a criar um monte de coisas aí e não sai gol, os jogos vão terminar tudo zero a zero, né? Mas, enfim, está na regra que se mude a regra. Bom, gente, o Corinthians poderia ter uma semana legal. Vai ser uma semana de muita pressão com essa data FIFA. Vai voltar a jogar quinta-feira da outra semana contra o Atlético Paranaense. E no domingo tem um jogo decisivo contra a equipe do Flamengo. É a sequência dura que agora o Corinthians tem pela frente, né? Porque aí... Depois o Racing, né? Depois o Racing. Porque aí entra a Sul-Americana, entra a Copa do Brasil. A rotação do time vai ter que mudar bruscamente. Sem contar que tem esse jogo do Atlético Paranaense, que é um jogo... Olha, não vou dizer que é mais importante do que o Flamengo e o Racing, porque tratam-se de duas semifinais de Copas. Mas o peso é o mesmo, que é o Carrijo. Corinthians e Atlético Paranaense... Através. Ele tem o mesmo peso de Corinthians e Flamengo e Corinthians e Racing. É o mesmo peso. Hoje é o mesmo peso. É uma decisão. Porque, assim, se o Corinthians tivesse vencido, o Inter, obviamente, estaria fora da zona do rebaixamento. Não é que o jogo seria menos importante, mas o Corinthians seria um mínimo respiro, né? Para, puta, tá bom, se empatar com o Atlético, beleza, e aí você... Não, agora é uma obrigação de vencer. Então, quando você passa a ter uma obrigação de vencer, junto com esses dois jogos de Copa, é lógico que são três decisões em sequência. E você precisa entender o seguinte, que é sada... Quinta, domingo e quarta. É isso? Quinta, domingo. Quinta, domingo e quinta. É, quinta, domingo e quinta, exatamente. Vocês acharam que foi pênalti? Você tem três jogos em uma semana. Foi, foi. Não, foi pênalti, foi pênalti. Três jogos em uma semana para esse elenco. Aguenta? Três decisões, três finais. Aí é o donzelismo, né? Vamos inventar isso agora? Sim. É o donzelismo que tomou conta do futebol. É. Uns carcamano fortes, alimentares. Você sabe a música de donzela, né? Donzela. Ai, meu Deus! Eu não consigo aguentar três jogos em sete dias. Vai pegar um trem, velho, lá na Zona Leste, no Itaim Paulista, cruza a cidade e vai trabalhar em Carapicuíba para ver o quanto que é o tamanho desse negócio aqui, ó. Bem grandão. É muito donzelismo, entendeu? É nutricionista, é fisioterapeuta, é fisiologista. Trezentos mil na conta todo mês. Mais, né? Ou mais. Isso daí dos ruinzinhos, né? Ou mais para treinar uma vez por semana antes do jogo e depois mais uma vez antes do outro. Pijama training, os caras com abafador, gente carregando mala. Na hora de viajar, não sabe nem assinar o nome. O cara vai lá e preenche a ficha. É muito donzelismo no futebol. Tem banheta de gelo. É muito, mas é muito donzelismo. Gatorade na mão, né? Muito donzelismo. Não dá abrir o gatorade, né? Eles não sabem abrir copo d'água. Não sabe. Tem copinho d'água. O cara tem que entregar aberto. Se quiser, os caras não sabem abrir. É o panelismo. É o panelismo. E tem o donzelismo, que é outra coisa. O donzelismo é assim, não me toque, hein? Ah, o meu joelhinho, ele é de cristal. O time saiu aplaudido, vaiado, ou nenhum outro... Porque, assim, o time lutou, a gente viu. Lutou. Foi um bom jogo, de novo, insisto. Foi uma bela partida, foi um belo jogo. Quem saiu xingado foi o técnico. O técnico saiu apupado. Olha, eu vou falar, hoje, se fizer uma pesquisa aí... Tem como abrir? Eu não sei se... Tem como abrir, claro. Qual é a pesquisa que você quer? Uma nota de 0 a 10 para o tal do Ramon. Eu acho que isso como enquete não dá, mas você pode colocar assim... Nesse jogo ou até agora? Não, não, não. Nesse jogo específico, pelas lambanças que ele fez. Como foi Ramon nesse jogo? Bom? Regular? Eu acho que dá para melhorar a pesquisa. Então vai. A pesquisa é... Até semana passada, não queriam ver o Tite pintado de ouro. E agora? Não dá para escrever tudo isso numa pesquisa? É, mas essa é uma boa questão, mas... Ah, Ramon ou Tite? Que tal fazer só isso? Ramon ou Tite? Você aceitaria o Tite de volta? Mas dentro do jogo era o Ramon, né, gente? Tite salva o Corinthians? Especificamente desse jogo aí, né? Tite é o cara para 2025, 10 anos depois? E esse Tite do Flamengo? Esse Tite do Flamengo é pior que o Ramon atual. É o Tite. Ninguém vai perguntar se o Tite é pior do Flamengo. Esse Tite é pior do que o Ramon. É a mesma coisa. Entendeu? É a mesma coisa. Aí que tá, porque... Que bem que esses caras, quando chegam no... O Tite tem uma identificação tão grande com o Corinthians, ele chega lá, muda tudo, entendeu? Agora precisa saber o seguinte, a torcida quer de volta. Aliás, hoje à noite, no nosso Dividida, às 9 da noite, entra no ar, nós vamos discutir técnicos do Corinthians pós-título paulista de 2019. Todos os técnicos... Porque é o último título do Corinthians, né? Vai ter categoria ouro? Eu, se eu estiver no programa, não tem nenhum ouro, hein? Não, mas se não for para entrar ninguém no ouro, não entra ninguém. É tudo lata para baixo. Nós vamos fazer uma análise dos melhores e piores técnicos do Corinthians depois do título de 2019. Tem ferrugem? É o último, tem todo mundo. Vai ser ferrugem, então, a maioria. A questão é o seguinte, o que o Tite faria nesse jogo aí? Será que ele botaria o time para trás com o Ramon? Também, né? Deixa eu falar uma coisa. Perdão. O Flamengo que jogou contra o Penharol, e eu falei que discordava de todo mundo, que o Flamengo estava bagunçado, que o Léo Pereira jogou de lateral esquerda, eu não vi nada disso. Foi o mesmo Flamengo, nós vamos falar daqui a pouquinho do Flamengo. que jogou contra o Bahia. Do mesmo jeito. A mesma distribuição do Flamengo contra o Penharol foi o Flamengo contra o Bahia. No último jogo do Tite, como técnico do Flamengo, ele foi audacioso. O último jogo. Bom, então, transportando agora para o Corinthians. Se ele for no Corinthians, o Tite, daquele jogo contra o Penharol, em Montevideo, interessa. Interessa. Gente, o Tite conhece futebol, a gente sabe. A gente sabe. Isso é óbvio. Óbvio. E para muita gente, ele é o melhor técnico nacional, brasileiro. Tá? Se ele entender que jogar para frente é tão ou melhor do que ficar na retranca, jogar para frente, você tendo a bola, como eu sempre falo, você não dá a bola para o adversário e, consequentemente, você não corre riscos, esse Tite interessa. Agora, Tite retranqueira, igual o Ramon, essas coisas aí. Já está no ar a enquete, viu, senhor mãe? Como você avalia o trabalho de Ramon Dias no Corinthians? Foi uma coisa mais geral. Péssimo, ruim, irregular ou bom são as quatro opções que os corintianos e os não corintianos... Trabalho de quem? Do Ramon? Do Ramon. Do Ramon Dias, isso. É só votar, tá, gente? Vote. Aproveita que está votando. Aproveita que estamos em época de eleições. Vote e se inscreva no canal e também dê um like. Vai ter um voto para a gente falar. Dá para votar esse lance aí, Joãozinho, por favor? Ou o Celu? Por gentileza? Qual o lance? Votar esses dois lances aí do Corinthians aí, os gols perdidos. Mas é, esse e o anterior. Olha, dá uma olhada. Se ele bate com a parte de dentro do pé, a bola chega sozinha na cara do Memphis, ele só empurra para dentro do gol. Ele preferiu chutar. Preferiu chutar. Quem que chutou foi ali? O Yuri Alberto. No lance anterior, o Carrillo perde uma... Olha essa cabeça. João, jogador de futebol profissional, não pode pegar uma cabeça. A gente, no final de semana, batendo uma bolinha, se errar, tudo bem. O jogador... Aí sobra para o treinador. Claro. O treinador também. Ele erra quando ele escala mal, quando ele substitui mal, quando ele posiciona mal o time. Claro, tem as culpas dele. Mas, gente, olha, bate com a parte de dentro do pé esquerdo. Olha, tirando da zaga, sobra sozinho para o Depay fazer o gol. Sozinho. E o outro, o Félix Torres, o Carrillo, erra uma cabeçada. Ridículo. Um jogador de futebol profissional, não pode errar, pô. Então, a gente tem, claro, que repartir também esses resultados. O técnico foi mal? Lógico, no final do jogo, ele tira. Concordo com você. Escuta, não dá para você aguentar mais cinco minutos? Não vai? Vai cair um braço se você vai ficar cinco minutos a mais em campo? Não vai. E sabe por que eu falei isso? Porque no primeiro tempo, a gente já passou o gol aí do Bernabéi, né? Que o Bernabéi chuta a bola, resbala no Gustavo Henrique e mata o goleiro Hugo Souza. Ali, foi um erro dos três volantes totalmente mal posicionados, tanto o Bidon, como o Martínez e o Carrillo, que também funciona como um cara ali para fechar quando está sem a bola. O Bernabéi está sozinho para chutar a bola, cara. É um negócio absurdo. O cara pode até fazer o gol. Sai do drible e chuta, né? Mas não existe. Hoje não existe. Fala-se tanto, compactação, futebol, não sei o que. O cara não pode ficar sozinho ali na região da intermediária. Isso é um erro que tem a ver também com o treino, com a formatação da equipe, né? E os caras... Será que é tão difícil em três treinos? Ou com a formação do jogador em campo. Tudo bem, então. Mas isso tem a ver com o mau posicionamento, entendeu? Aí, quando você acerta o time durante o jogo, porque às vezes acontece, às vezes o time se acerta durante o jogo. Quando se acerta durante o jogo, principalmente faltando apenas dois minutos para terminar a partida, depois foram dados oito de acréscimo, né? O jogo foi até o 53. Não mexe mais no time. A não ser que o cara quebre a perna, seja expulso ou coisa do tipo. E aí é que eu acho que foi o ponto crucial desse empate do Internacional. Você muda o time, traz o Internacional para cima e dá a chance do Internacional buscar o empate. foi isso que aconteceu. Culpa do técnico. Muito bem. Um bom resultado para o Inter, que continua com uma boa sequência sem derrotas. Nove jogos sem perder. Exatamente. Nove, né, agora? Nove jogos sem perder. Buscar o empate em Itaquera não é fácil. Eu acho que esse é o gol? Não. Não, não, não. Esse já estava 1 a 0, a bola salva pelo Hugo e depois o Kaká. É aquela velha história que eu sempre falo. Aí, aí, ó. Esse é o gol. Esse é o gol. É verdade. Sozinho. Sozinho. É o que eu sempre falo. Estádio não ganha jogo. O que ganha jogo é time bom. É lógico. Time bom ganha jogo. Entendeu? Quantas mil pessoas tinham, sabe? Quase 46 mil pessoas. Quase 46 mil. Eles estavam fazendo o quê? Olhando o jogo ou estavam assistindo, olhando para o celular? Vibrando, empurrando. Empurrando, cantando. Não vaiu uma vez. Não vaiu nenhuma vez. O que aconteceu? Não conseguiu ganhar. Por quê? Porque o time falhou em momentos chaves. A torcida ajuda. Claro que ajuda. Mas ela não vai decidir. Antigamente, o Corinthians não pedia em Itaquera porque o time era bom. Claro. Era bom. E ganhava fora. Esse time é um time ruim que está lá embaixo brigando para não ser rebaixado. Que teve, de repente, um momento legal que me entusiasmou, eu confesso. Me entusiasmou. Falou que é melhor que o Flamengo, até. Naquele momento, era. Hoje não é mais. Aquele Flamengo do Tite e o Corinthians do Ramon naquela época, o Corinthians era melhor. Hoje, não é mais. Porque o Flamengo é outro time agora. É outro time. E o Corinthians não consegue engrenar. Olha só. Ô, Depay, está na hora de você fazer um gol, né, meu velho? Está na hora de você fazer gol, velho. Você ganha muito dinheiro para passar quatro jogos e não fazer nem um gol. Ah, mas que dupla que ele formou com o Yuri Alberto. Ok. O Pelé e o Coutinho formavam uma dupla espetacular. O Pelé fazia três gols, o Coutinho fazia dois. E o Santos fazia cinco gols no final do jogo. Entendeu? Está na hora de fazer alguma coisa, companheiro. Porque jogar só com o nome não adianta nada. E o gol? Ah, deu duas assistências, senhor Mano. Beleza. E o gol? Nenhum ainda. Então. Mas é gol, companheiro. Tem jogado bem, Kessada? Não, foi o melhor jogo. Foi o jogo dele, né? Porque ele inicia a partida. É isso que o senhor Mano falou, é verdade. Ele precisa se preparar melhor, né? Está um pouco acima do peso. Visivelmente está acima do peso. É, a preparação é jogando. É jogando, tem que jogar, vai ser na raça. Não é o ideal, né? Como um profissional já deveria ter chegado em boas condições, perfeito? Sim. Só que é o que eu falo, igual o que eu falei do Coronado, né? O cara só na mudança lá da Arábia para cá são 56 malas, o cara está mais preocupado com as malas do que com o corpo. Jogador de futebol tem que cuidar do corpo como instrumento de trabalho, cara. Instrumento de trabalho do jogador de futebol. Ah, mas pode tomar uma cervejinha, pode tomar um uísque. O Messi e o Cristiano Ronaldo não tomam uísque. Por isso que eles foram esses caras que eles foram. É a questão que eu sempre falo. Ah, tem uma máxima no futebol. O que o jogador faz fora do ambiente de trabalho, ele não interessa. Interessa sim. Sim. Porque se ele for um bêbado, se ele for um drogado, se ele for um boêmio, isso tudo vai refletir no... Desempenho em campo. Desempenho em campo. É. Bom, é isso. E você, aceitaria o Tite de volta? Eu, particularmente, não aceitaria. Não nesse momento, né? Acredito que ainda seja recente o que ele fez. Então, nesse momento, melhor não. Mas deixa aí nos comentários a sua opinião, se você aceitaria ou não. E deixa o like. E até a próxima.